Olá meus amiguinhos, estamos aqui no outro vídeo e hoje, amiguinhos né, meu Deus, a gente já jogava, a gente já vai começar uma série de mini titãs e hoje é o meu pai, eu já falei parabéns pra ele, então gente vai lá no comentário e escreve hashtag parabéns tá, eu quero ver quantas pessoas escrevem hashtag parabéns, quer falar alguma coisa? Muito obrigado, então tá, então vamos começar Tô assistindo mais duas semanas no Cartoon Então vamos começar jogando aqui, eu nunca joguei as mini titãs, eu tive que usar o epitoide pra baixar Tô passando titãs na televisão do meu pai Tô assistindo mais um mini titãs Tensei, tem quantas surpresas obrigatórias Revante, vamos, o que que é isso? Vamos mini titãs, ah, não vamos ali, vou colecionar, vou ficar só dominando Jumpsit É só comprar, treinar, colocar pra lutar e comprar de novo algo que você tem que ter. Por que eu tenho que ter razão, eu vou ter um campeonato de promoção em toda a minha vida. Olha, venderia um livro de feitiços para uma brinquedora. Esse boneco vai simplesmente... Faça o meu favor, de triste dança. Faz um brinquedo pra criança vizinha. Fala que não, cara, eu curto pra caramba. Não se esqueçam, tudo foi um colecionador. Perão é favorito dos nossos aqui demais. Por favor, sou eu. Eu tenho que colecionar todos os de Deus. Usamos o suficiente para combater um campeonato de moleques entre... E morrendo mega... Mega campeão, jovem, é perfeito, é isso. Meu destino! Meu irmão, como você sabe que o campeão não vai ser meu... Oh, meu! Não, eu! Não, eu. Talvez tantas vezes precisamos ser campeães. Não, só um pode ser mais glorioso ou tornar o mínimo campeão. Quem será? Disputa! Vocês sabem que isso quer dizer... Vamos, titãs! Para a loja! Para a loja! Que legal! Não importou toda a história dos mini titãs. Que um cara lá criou os mini titãs. Que legal! Dando pra lá! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Pespira! Meu Deus! Viu! Que legal! Que legal! Aquele boneco do Robin vai ser meu! Uma loja de brinquedos! O que é que é que eu vou fazer? Ele é mesmo! Eu vou fazer isso! Não vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Aquele aparelho! É isso aí! É isso aí! Mas a gente vai ter que ver! Consegui gravar uma corrida espetacular, quando venceram os titãs e chegaram até aqui. É, hora de pegar meu prêmio, vamos ver o que é isso, que eu estou encontrando os bonecos do Robin. São muitos bonecos? Ah, dá pra ver que esses bonecos do Robin estão vendendo como água. Talvez tenha algum debaixo desses outros brinquedos largados. Tem que fazer isso? Jogando o sobrancelho. Ali! Aqui! Ah, ele nem deixou a minha sala. Ah, ele nem deixou o meu prêmio. Boneco do Robin é, é, é tão lindo. Sem dúvida nenhuma, este é o meu prêmio, boneco de todos os tempos, campeonato de batalhos entre e os elementos, logo meu. Tá bom. Oi, Javeira. Eu queria trazer os dados ruins. Mas parece que os brinquedos do Robin vão se esgotar. Eu esperava que a cidade fosse ficar sem esse garoto Pois veram que a galera não esteja brigando feio por eles Yeah, whatever Eu tenho a sensação que você está levando muito aos seus brinquedos Bem, isso é legal, mas disminuamente, o boneco do Robin fala Você acha que você não vai querer levar toda essa coisa do boneco adiante? Eu dou conta do recado Arrastar? Um minutinho aqui É mesmo, mesmo, mesmo Eu vou ficar apertando a Nutella que nem um boido Ainda tem um boido 2 1 Go Ela bate caverna O que aconteceu? Não Que ba... Este número mostra o dano que seu ataque vira causar 4 O que aconteceu? O que era aquilo? oi 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 eu não faço um posto de herói e eu não entendo porque não é um ataque acumulado nossa oi 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 droga oi 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 é aqui olá jovem cliente meu o meu filho pode ajudar em alguma coisa vai lá como vizinho acabei de conseguir mais moedas mas os meus bonecos não sei que você sabe a bordo de mim te ter me não tô entendendo que eu tenho algumas boas de balanço a loja não se preocupe cada uma das boas de suas irmãs entrega a gente todo vez em quando entendi entendi não sei tantas explicações por favor eu acho que é uma boa escolha aproveite seu mais novo vício aproveite seu nome de titãs escolheu o próximo boneco qualquer um não tem essas vamos escolher um ciborgue eu quero que vocês compram os bonecos viraram o caixo eu não desejo você mora de tempo, isso vamos clarear mesmo virou um caixo 2 de 77 que bola hein talas de brinquedos esse barulho level 1 level 1 legal vamos para o próximo gostaram no ar, inscreva no canal um beijo, abraço